Oi, galerinha! Hoje a gente vai lá para a feira de comidas típicas, comidas diferentes. Está tendo lá no Porto Velho e a gente vai tentar achar lá comidas típicas do Canadá para vocês. Mas vai ter várias tipos de comida. Mas bora lá para a gente conhecer e vocês conhecerem também aqui o Porto Velho, que é muito bonito. Tchau, tchau. 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 ali do outro lado, aí a gente vai pra lá, pra poder comer um pouquinho, chegamos, vamos lá, vamos ver, experimentar, e também aqui a gente já está no Porto Velho, né, primeira vez que eu venho aqui, assim, andando, né, a gente passou de carro, ó, mas essa é a primeira vez que eu venho aqui a pé, e a gente vai experimentar, a gente veio de metrô, na verdade, olha, tem pizza, tem vários carrinhos aqui, né, pelo jeito, tem pizza, pizzas vocês já conhecem, eu vou ver se eu tento achar alguma coisa diferente, aqui é o que que tem? Frango e frango, ali, tá até com puccini, aqui tem puccini, bem, vamos pedir o puccini, pra vocês verem como é que é, que é comida típica do Canadá, você acha em qualquer lugar, você acha o puccini, então a gente vai experimentar ele, pra vocês verem como é que é. Vou tentar, pra ver se tá bom, tá bem quente. Hum, acho que é muito bom. Gostou? Hum, hum, se vocês vierem pro Canadá, eu recomendo comer, que a comida típica deles aqui é muito boa também, então, certo, muito gostoso. Ó, os churros daqui, a gente pediu esses dois churros, um com canela e outro só com açúcar sem canela, e os molhinhos, chocolate e caramelo, né? Caramelo. Ah, isso, vamos experimentar o de chocolate primeiro, que eu vou encarar o de chocolate. A diferença é que no Brasil a gente enfia o negócio no meio do churro, né, o chocolate. Aqui é vazio, ó. Aí é vazio. O chocolate é amargo. Ah, é amargo? Uhum. Ah, é diferente. O do Brasil é mais gostoso. E esse daqui? Ah, agora aqui, ó, é o caramelo, né? É bom? O caramelo é mais gostoso do de chocolate. Prefiro? É um negócio enorme, ó. Maladade daí. É a do Brasil, a melhor. Dos churros. Aqui é os pedalinhos, ó. O povo ali andando, de pedalinho, ó. Tatuagem não permanente. Você pega e você faz. Ah, e tem umas bijuterias aqui, ó. Uns anéis. É aqui. É na de tratamento, amor? Acho que tem. Ali, ó. Mas não sei se é de verdade, mas, ó. Tem aqui, ó. Tem até a espessura. Olá. Olá. Doce. Vamos de limonadinha rosa. E ele vai de um chá. Ele adora chá. Muito gostoso. Acho que é morango com limão, sei lá. Eu acho que é. É muito bom. Limonada rosa. Cara, gente, o que acontece? Era só aquilo de barraca de comida. A gente tá tentando caçar pra ver se tem mais, mas não tem, cara. Então, assim, eu vou deixar vocês com as imagens daqui e do parque. A gente vai andar mais um pouquinho. Mas a questão de comida é só aquilo lá que eu experimentei mesmo, tá? Mas é isso aí. Continuem seguindo a gente, compartilhando, chamando todos os seus amigos. Pra gente engajar esse canal e eu poder trazer mais conteúdos legais pra vocês. Um, dois, três, três. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.